e hoje eu compartilho com vocês uma foto e um caso que muito provavelmente vocês não vão ver por aí tá certo que grande parte do que eu compartilho aqui com vocês, cupinchas, é exclusivo mas até pra mim foi uma surpresa o caso dessa foto japonesa do período Maid segue a adaptação cupinchas, entre as fotos de fantasmas ou fotografias psíquicas do Japão a foto que vocês vão ver aqui é considerada a mais antiga que resta hoje em dia isso mesmo cupinchas, a que resta hoje em dia das mais antigas pois sabe-se que muito material foi perdido durante a segunda guerra mundial no templo Tentoku, localizado na cidade de Kanazawa, província de Ishikawa, foi tomada uma foto do sacerdote Tenryo Koyama pelo fotógrafo Yaiti Mita e datada do ano de 1879 em outras palavras, é a foto de fantasmas mais antiga do Japão como podem ver cupinchas, a fotografia é muito antiga e portanto muito desgastada ficando difícil de distinguir o que os japoneses dizem ser a presença de um espírito de mulher sobrepondo o rosto do monge na época de sua veiculação em jornais e revistas chegaram a dizer que alguma mulher de carne e osso atrás do monge teria sido capturada e sabe-se lá por que erro a imagem teria aparecido na frente ou seja que já naqueles finais de 1800 já pensavam na hipótese de ser apenas um erro fotográfico mas também disseram que seria o espírito da afinada esposa de Tenryo Koyama que além de monge também presidia o templo de Tentoku segundo contam o matrimônio não ia bem os dois brigavam muito e um certo dia a mulher adoeceu caindo em um sono cada dia mais profundo ao invés do seu marido um sacerdote diga-se de passagem cuidar da pobre mulher doente não lhe dava de comer ou beber naturalmente que a mulher enfraquecida morreu as últimas palavras dela teriam sido maldito saiba que eu vou voltar e te possuir o monge morreu pouco tempo depois de tomar a fotografia e a causa de sua morte é desconhecida claro né cupinchas que é uma boa história aliás um excelente relato do período made mas o fato é que naquele tempo do daguerreótico com chapas de vidro e flash de magnésio ao mesmo tempo que era uma tecnologia fabulosa era muito frágil não raro o próprio magnésio do flash sujava as lentes podendo criar efeitos como esse dupla exposição era muito comum e as chapas utilizadas como filme eram muito fáceis de trucar bastava colar algo no vidro antes de fazer a fotografia mas eu deixo com vocês a opinião definitiva sobre esse caso cupinchas por mim eu só quero que vá pra luz vai pra luz e é isso cupinchas obrigado por assistirem abrax e aí 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 e aí